Você não me dá amor Você só sabe me enrolar, só sabe brincar Desse jeito não dá mais não Nossa, teu bichinho de estimação Agora fica aí chorando, implorando pra eu voltar Eu vou amortar te maltratando e o meu canção de esperar Agora eu vou sair, vou me divertir Não quero mais te ver, não tenho nada com você Você não me dá amor, não me dá valor Você é daquela só de paixão Você não tem nada no teu coração Só sabe me enrolar, só sabe brincar Desse jeito não dá mais não Você é teu bichinho de estimação O que sentia já morreu Chega, teu jogo virou Agora você perdeu E já era, teu show acabou Tá saindo de fininho Não quero que fique pior Mas o mundo dá volta Você não me dá amor, não me dá valor Você é daquela só de paixão Você não tem nada no teu coração Você só sabe me enrolar, só sabe brincar Desse jeito não dá mais não Nossa, teu bichinho de estimação Você não me dá amor, não me dá valor Você é daquela só de paixão Você não tem nada no teu coração Você só sabe me enrolar, só sabe brincar Desse jeito não dá mais não Nossa, teu bichinho de estimação Você não tem nadaSal Mas a teрать Você não tem nada Você não tem nada